E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais vídeo aqui no caso de baixar o Zolari e vocês já estão de férias? Porque aqui começou a férias escolar a partir de agora, tô com sinal pessoal, aê mano! Forma fila aí, forma fila aí. Beleza professor, a gente vai formar fila, vamos formar fila aí pessoal. Beleza seu, beleza, vamos formar fila aí. E aí professor, qual vai ser o rolê de hoje? Hoje o último rolê de férias vai ser de Fusca. De Fusca? E aí sim, aonde que tá o Fusca professor? Beleza, vamos lá pessoal, vambora, aê mano! E aí pessoal, o comando aqui véi! Eita poxa aí professor, e esse comando aí? É, a gente tava empolgando mais... Caramba véi, vixe mano, e agora hein? Mano, vamos lá por cima lá, vamos sair por cima. Olha onde tá os Fusca moleque, cada um já pegando o seu e eu vou mostrar pra vocês o Fusquinha aqui. Olha só, tem esse, tem esse aqui ó, esse aqui é bem legal ó, tem esse, esse, esse aqui o verde é o nosso e tem esse aqui amarelo. Olha só que Fusca muito legal. E aí professor, você vai puxar o comboio? Bora, 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 bora. Beleza, beleza, puxa o comboio aí professor. Vamos entrar aqui nos Fusquinha aqui ó, todo mundo de Fusca moleque. Vamos aqui ligar o Fusquinha. Ligou, beleza, cadê o professor? Deixa o professor aí primeiro, aí a gente vai atrás dele. Fechou? Professor é o de branco hein. É o Fusquinha branco. Vamos ali esperar o pessoal se formar a fila ali. Ó, vamos ficar aqui na fila. Vamos aí, vamos aí, vamos aí pessoal, vamos o comboio, vamos o comboio. Ah, olha o mano passando do lado do comando véi, olha só. Se liga, mano, olha. E o pessoal, todo mundo aqui no pião, moleque. Ó, vamos aí pessoal, vambora. Vamos fazer o rachar todo mundo, cadê vocês? Vem pra cá, vem pra cá, me segue eu, segue eu aqui ó. Segue eu aqui ó. Calma aí, vamos parar o carro aí, vamos parar pra gente seguir no comboio. Vamos parar os carros aí. Vamos esperar todo mundo se formar a fila ali. Vamos, vamos indo pessoal, vambora, vambora. Vamos indo. Vamos indo na fila aí do jeito que tá aí. Vamos virar agora aqui à direita. Vamos lá. Aí, vamos fazer um rachar aqui nessa rua aqui, pessoal. Nessa rua aqui, ó. Só vamos dar a meia volta, vamos dar a meia volta. Ó. Vamos dar a meia volta aqui, ó. Beleza. Vamos começar então agora os carros Fusquinha, mano. Vamos ver qual aluno, se vai ser os alunos ou se vai ser o professor que vai ganhar o racho. Pode começar a posicionar aí, pessoal. Pode começar a entrar de ré aí. Já posicionar o carro de vocês já. Calma aí, deixa eu só arrumar o meu aqui. Tem que ficar um colado do outro. Pra caber todo mundo. Deixa eu ver se vai caber todo mundo. Deixa eu ver o professor ali se posicionar. Vou achar que ia arrumar o meu carro. Como o carro tá meio de lado. Aí, todo mundo colocou. Aí, todo mundo junto aqui. Vem cá, professor. Cola do lado. Agora eu quero ver. No já aí, mano. É o que eu falar já, pessoal. Pode acelerar o no até o talo. Beleza? Aí, amarelo. Tem que encostar na parede. Se não, não vale. Tem que encostar na parede. Tem que buscar os carros tudo na parede. Vai posicionando os carros de vocês aí. Que não é o que eu falar já. A gente começa. Beleza? Ó. Calma, calma, calma. Calma. O outro ali tá apressado. Calma aí, pessoal. Não é o que eu falar já, hein. Não. Tem que encostar na parede. Encostar na parede. Senão, não começa. Já. Aí, foi. Ó lá. Ixi, saímos na frente. Saímos na frente demais, moleque. Olha só. Vamos ver quem que vai ganhar isso aqui, moleque. Opa. Um tá empurrando o outro. Ixi. Tudo no braço, moleque. Olha. Eita. Tem umas viaturas ali, ó. Eita. E agora, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tem umas viaturas ali, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Cadê vocês, mano? Cadê os próprios, pessoal? Pra gente ir seguindo o comboio. Pra gente ir logo ligar o som, mano. Porque a gente está de férias, mano. Vamos seguir de boa, pessoal. Vou ligar aqui e deixar aqui o pisca-alerta ligado. Vamos mandar aqui junto com o pessoal. Olha lá. Mano, já vou deixar até meu som aqui aberto aqui já, ó. Deixar o nosso som aberto. O pisca-alerta ligado. Olha lá. O pessoal todo mundo aqui colando. Vamos ligar o nosso som no restaurante. Ixi, eu louco viatura, mano. Vamos ligar o nosso som no restaurante, velho. Vamos pro restaurante, pessoal. Vamos aqui pro restaurante aqui, ó. Opa. Pera aí. Calma, calma. Vamos lá. Posicionar os carros. Começar a posicionar aqui. Então, beleza, mano. Vamos deixar a cama aí. Pera aí. Aqui, ó. Aê, moleque. Não precisa colar muito, mano. Deixa um pouco de espaço pra gente poder sair do carro. Beleza? Vamos formando. Vamos formando aí, pessoal. Vamos formando. Formando fila. Aê. Olha só, mano. Aqui, ó. Tem vaga aqui, ó. Tem vaga aqui, ó. Tem vaga aqui, ó. Tem vaga aí, ó. Espera a pessoa se posicionar ali. Então, pra gente começar, pra vocês verem o som dos nossos Fusca, mano. Que o som tá bem legal. Olá, pessoal. Então, pessoal. Vocês vão ver agora o som tocando tudo junto aqui dos Fusca, cara. Então, se liga só. Aê, mano. Vocês viram o som aqui do Fusca? Que é, moleque? Aqui o som ficou muito tempo. Chegou a viatura, pessoal. Chegou as viaturas. Eita, mano. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre, corre, corre. Corre, vem. Vambora, vambora, vambora. Opa, acelera. Eita, mano. E agora, moleque? Vamos correr, mano. Que aqui o negócio ficou doido. Vambora, moleque. Vambora, que as viaturas tá atrás de nós, mano. Vixe, velho. E agora, mano? Tá vindo as viaturas, velho. Mano, vamos correr, velho. Vamos correr, mano. Opa. E aí, se é que vão pegar o Fusca? Olha lá, as viaturas viram, moleque. Ó. Cê é doido, velho. Vambora, vambora, vambora. Opa, sério, mano. Os caras não vão pegar o Fusca, não, moleque. Ó. Fusca é monstro demais. Opa, olha. Eita. Nossa, mano. O que aconteceu, velho? Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Bora. Corre, 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 mano. Corre, vem. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Eita, velho. E agora, mano? E agora, velho? Vamos, bora. Opa. Vistar me no Fusca ali, moleque. Olha só. Eita, tem uma viatura ali perdida, mano. Tem uma viatura ali perdida, mano. Vamos lá. Vamos olhar pra lá. Ainda tem viatura vindo atrás de nós. Eita, logo na férias escolar colou os caras, mano. Cadê a viatura, cara? Vou tomar ela atrás dela, mano. Cadê ela? Eu lembro que ela tá atrás de mim. Vixe, já não tem ninguém atrás de mim mais, não? Será que não tem? Tem, não? Tem, 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 tem. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ah, mano. Vixe. Deu certo. Deu certo aqui, ó. Ó lá, ó. Os caras vindo, moleque, ó. Mano, acelera, 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 acelera. Olha pra trás. Vixe, os caras tá vindo, mano. Opa. Freia. Ó. Olhe. Vixe, passou todo mundo, moleque. Nossa, passou raspando. Caramba, mano. E agora, velho? Vamos correr, mano. Tá vindo só essas duas viaturas? Vixe, mano. Não vai pegar o Fusquinha nunca. Nunca, 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 ó. Quer ver, ó? Ó. Ó. Passou. Passou mais um. Vixe, mano. Está vindo a VT. Está vindo a VT. Olha só o que vai acontecer. Ah, mano. Achei que eu ia... Vixe. Eita, cara. Deu muito. Agora deu. Opa. Vamos com calma, vamos com calma. Vixe, tá todo mundo correndo aqui das VT. VT, mano. Pera, pega. Opa. Freia. Ó lá, lá. Esse seu lado, outro lado lá, ó. Vamos virar pra cá. Vem aqui, a gente pega e já acelera tudo, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó. Vou olhar pra lá. Olhar pro outro lado. Mano, o negócio aqui tá difícil, hein. Cara, mas os caras não pegam, velho. Mano, anda demais, velho. Anda muito, mano. Muito brabo. Eita, parece uma VT. Eita, parece outra VT. 4 VT? Ih, já atingimos 4 estrelas? Ah, não acredito, velho. 4 estrelas já foi ativado. Mas aqui nós é o rei da fuga. Aqui nós não vamos perder, não, moleque. Ó, já tá vindo viatura aqui. Ô, passou direto. E passou mais uma. É uma viatura de cada... Ai, bati no poste. Bati no poste. Eita, opa, 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 opa. Tá vindo mesmo, tá vindo mesmo os caras, os caras, os caras. Ó, passou todo mundo, mano. Ah, o carro bateu em mim, velho. Ó, passou todo mundo. Deixa eu olhar pra trás. Ó lá, olha um tanto, velho. Caramba, o que eu vou fazer agora? Ó. Vamos ver, vamos ver. Ô, nossa, passou direto, mano. Ó lá. Cara, e agora, mano? Aonde que eu vou me... Mano, eu tenho que me esconder aqui em um lugar muito secreto. Ó. Ah, se eles não pegam, ó. Deixa eu olhar pra trás. Tá vindo uma viatura ainda, ó. Ó lá, tá vindo uma, duas. Enquanto só duas, será? Acho que é só duas. Opa, freia. Parece um carro. Não freia, velho. Ó. Deixa eu olhar pra trás. Esse golzinho aqui tá andando junto. Ó. E aaaah. Não, mano. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Acelera, acelera, acelera. Acelera, olê. Ixi, mano. Vamos embora. Olha, cara, bateu junto comigo aqui, ó. Eita, bateu mais um. Opa, bateu mais outro. Meu carro tá andando. Eita. Olha só o que tá acontecendo, mano. Dá uma liga. Ó. Eita, que bagunça. Ó, já sei o que eu fazia. Ó, vou fazer isso aqui. Isso aí que vai dar certo. Opa. Opa, vamos lá. Olha só, ó. Quer ver, ó. Ixi, vai pegar todo mundo lá, ó. Tá vendo logo os quatro já de uma vez? Pra nos pegar. Mas não vai pegar, não. Ó. Quer ver? Deixa eu olhar pra trás de novo. Beleza. Ó. Aqui, aqui é pra quem toca, hein. Se não tem as mães, não entra, não. Ó. De vez em quando aqui dá ruim. Mas geralmente dá sempre bom. Ó, vamos ver. Ó lá, ó. Tá vendo? Opa. Passou direto. Arrumou nada. Arrumou nada, ó. Tá vendo, ó. Aqui o negócio é só ver com as vielas, ó. Tá vendo? Opa. Ó. Será? Vamos aguardar. Vamos aguardar pra ver. Ó, que eu vi eles ali, ó. Não sei se eles vão vir. Será que eles viram? Será que eles subiram? Será que eles desceram? Então que eu nem sei, ó. Será? Será, moleque? Foi? Eita. Tava me esperando, ó. Tava me esperando, moleque. Opa. Opa. Ixi, cara. E agora? Ó lá. Ixi. Opa. Ixi. Os caras tinham descido, mano. Ó. Volta, 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 volta. Opa. Freia. Ih, bateu ali. Opa. Vou bater. Eita, cara. Bati sem querer. Mas foi por causa da boa. Eita, cara. Mofusca. Ixi, Mofusca. Será que vai? Será que Mofusca vai? Ó, foi. Eita, cara. Agora aqui, mano. Isso aqui é aqui. Opa. Ah, não, mano. A força tática colou. Ó, a força tática colou. Por enquanto, acho que tem duas aqui, ó. Os outros eu não vi ainda, não. Agora, deixa eu frear. Vamos ver. Será que eles me viram ou não? Mano, acho que não viram ou não? Acho que os caras não viram ou não? Será que alguém viu? Viu não, viu não, viu não. Viu não. Viu não, é fuga. É fuga, moleque. É fuga? Será que é fuga? Vamos ver. Vamos ver se é fuga. Acho que é fuga, hein. O que é que ele fica agachado? Ó. É fuga, mano. Os caras não conseguiam nos pegar na fuga. Conseguimos escapar. Essa aqui foi demais. Deixem mais vídeos como esse. Deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.